Fala galera, aqui é o Ender com mais um vídeo, hoje eu trago a continuação da série do Need for Speed Galera, é o seguinte, para vocês que não assistiram as duas primeiras gameplays do Need for Speed Vou estar deixando aí o link na descrição do vídeo para vocês ir lá conferir porque está muito da hora E você que quer rever as gameplays, fique à vontade Galera, já estamos aqui na tela do Need for Speed Mas como é de costume aqui no canal WR Games, primeiro agradecer e desejar boas-vindas aos novos inscritos Então quero agradecer a vocês que estão se inscrevendo no canal, deixando aquele like maroto Meu muito obrigado a todos vocês É como eu disse aqui galera, várias vezes em alguns vídeos aqui no canal WR Games O canal só existe por causa de vocês que estão dando aquele apoio e muita atenção aqui no canal Muito obrigado a todos vocês Então é isso galera, vamos lá para a nossa gameplay Galera, é o seguinte, na gameplay passada eu não consegui vencer um carro nessa pista aqui galera É, Renaultz, isso mesmo Hoje prometo a vocês que eu vou vencer ele hein Então vamos lá galera, para a nossa gameplay Aqui, olha aqui galera, é esta aqui mesmo Japão 4 Vou aqui continuar Olha meu carro, não dá para equipar meu carro Porque aquele carro galera, é muito potente Não consigo equipar meu carro agora Grana eu tenho, estou com 34 mil Mas vamos lá galera Vou vencer esse carrinho agora hein Vou ganhar esse 11.500 agora Olha ele galera Esse aí me deu um trabalho na gameplay passada galera Mas hoje vai ser diferente hein Diferente que eu vou ganhar dele ó Olha aí as viaturas Olha que adrenalina E vamos lá Vamos lá meu Calambeque Vai, acelera Vamos em busca aí desse Desse pódio hein Hoje eu quero ganhar galera Eu prometo a vocês hein Vamos lá, vai, vai, vai Vamos lá Torce por mim galera Isso E aproveite galera Vai deixando aquele like maroto aí hein Para fortalecer o canal galera E aos inscritos novos aí Se tiver aí jogos aí Que queira ver aqui no canal Fique à vontade hein Faça seu pedido aí nos comentários E o traga aqui para o canal Vamos lá galera Hoje eu quero vencer esse carro hein De hoje ele não passa galera Olha só Vai olhar a viatura aí ó Perfeito hein Não vou bater não galera Vou correr perfeito agora hein Vai lá, acelera vai Só que minha unida acaba Vai, vai E a viatura na minha cola Vai meu filho Corre Acelera Nossa Esse carro da frente Esse tá aí ó Olha que barbaridade A viatura vai não atrapalhar ainda ó Calma Não vou bater não Não Isso Primeiro lugar Vai, vai Não Tá difícil hein Eu vou ganhar galera De hoje esse carrinho não vai passar Olha que Calma Isso 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 é malandrado né galera Vai, vai Acelera Mas ele é muito rápido Vai Então Chega para lá nele Isso Sai da frente Nossa Viu galera Opa Ele bateu galera Agora é minha chance hein É agora galera Vai Vamos lá Estão na liderança Primeiro galera Difícil esse carrinho hein Olha a polícia Olha a polícia Deixa eu ir embora Não me atrapalha Não sua polícia Vai Isso Eita polícia Sai daqui Sua polícia Eu vou perder meu primeiro lugar Cadê a chegada Chegada Tá longe ainda galera Nossa Olha a polícia Pensei que foi o carrinho Que passou na minha frente Vai Olha Olha a barreira Olha o carro aí galera Cadê a chegada Pelo amor de Deus Chega lá Olha a chegada Vai Vai a chegada Vai chegar Uhul Cheguei galera Primeiro lugar Não falei para vocês Que eu ia ganhar desse carro Olha aí Está à prova Só que ganhei 8 mil galera Nossa É Mas fazer o que né Mas Eu cumpri minha promessa Ganhei desse carro galera Mas esse carro É Rápido demais hein Tive que usar umas malandragens galera Não teve jeito Olha Desbloquei um carro novo galera Olha que bonito Será que eu vou conseguir correr com ele agora Mais outro Olha que bacana Um mais bonito que o outro Vamos lá Liberou Vou mostrar para vocês Que eu passei galera Calma aí Deixa aí galera Isso Cadê 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 a Olha que eu corri agora Mostra para Para os meus amigos Que eu Olha aquela Ah Pessoal Calma aí Vamos voltar aqui na pista Ah Liberou mais uma Muito bem Mas eu venci Olha aí ó Ganhei Bronze Viu Não ganhei Ouro nem prata Mas ganhei bronze Olha aqui Aqui aumentou O nosso cash Está 12.500 Então vamos Para correr aqui galera Ó Peguei uma máquina Esse aqui eu quero dar Uma verificada galera Olha que carro da hora Show de bola galera Uhul Vamos para cima dele agora Com esse aqui eu Vou correr bem agora Aqui está Vindo Nem todos os carros Das ruas São De fábrica Eita E uma vantagem extra Sempre é útil Agora Os modos Estão disponíveis Para o seu carro Ó Olha galera Posso equipar Meu carro Perfeito Vamos lá Vou colocar aqui O que Vamos equipar Qual a peça aqui Eu estou com 42.000 Perfeito Vou colocar mais um nitro Aqui galera Perfeito Agora aqui Vamos ser rápido Vamos lá Vamos lá Vamos adiantar Gameplay Isso A galera que assistiu Corrida Pronto Vamos lá Partiu corrida E aí está meu carro Turbinado galera 12.500 Primeiro lugar Eita Nós É agora galera Oh Tirando onda Olha só Que bacana Ninguém vai Oh galera Cadê os adversários Ah meu Jesus Agora É por tempo Então vamos Ninja de fast speed Aqui galera Esse carro É top demais Vamos lá Sai 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 Não vou bater não galera Foi quase que perfeito Vamos lá Uhul E aí galera Estão gostando da gameplay Deixa aí galera Nos comentários O que vocês estão achando Porque galera Eu estou amando Fazer essas gameplays Para vocês Estou me divertindo muito aqui Monique fast speed Melhor ainda Sai daqui Seu polícia Não vou bater não Olha só Uhul Eita Sai sai Não vou bater Mas consegui bater Olha só galera Me empolguei demais Vamos lá Vai Não tem ninguém pela frente Só eu E o relógio galera É por tempo aqui E a polícia É claro né Oh seu polícia Sai Deixa eu passar aqui Oh polícia perturbada gente Sai seu polícia Toma aqui Toma aí Toma Uhul Se foi uma viatura Eliminação Monique fast speed Eita Vou quebrar meu carro Galer Desse jeito Vai Usamos um nitro Aí não Vou arranhar meu carro todinho No final da corrida Mais polícia Sai sua polícia Sou da paz Deixa eu passar Eita Olha só Ei Sai fora sua polícia Deixa eu passar aqui Quase Me prendia galera Ei Meu carro está quebrando galera Olha aí Atraseiro a chegada Uhul Cheguei Vamos ver aqui O que eu ganhei Quanto de dinheiro Prata galera Olha Dez mil Perfeito hein Não perfeito não né galera Perfeito é primeiro lugar Segundo lugar está bom Dez mil Vamos aqui Chegamos Olha Olha Esse aí é top Galera Só tem carrão galera Aqui no nitro fast speed Desbloqueado Perfeito hein Olha Esse aqui É top Olha só Nossa Que bonito galera Já posso comprar ele Tem que ter grana Turbo 3.0 Olha Vamos lá Vamos continuar aqui Aqui galera Chegamos Muito bem Bom galera É isso aí A extra game play Vai ficando por aqui Se você gostou Deixa aquele like maroto Para fortalecer o canal Se não for inscrito Aproveite Se inscreva Para não perder As próximas game play Então é isso Muito obrigado A todos vocês E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo